Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu designer de sobrancelha com rena lá no Spa das Sobrancelhas eu fui lá hoje retocar o designer e também fazer a rena novamente porque ela desbota, chega uma hora que desbota ela não dura que nem a micro pigmentação então ela você precisa mesmo ir retocando então como já deu o prazo da outra eu fiz de novo e olha isso daqui eu tô encantada com o resultado tô muito, muito feliz e é por isso que eu gravei um vídeo pra contar tudo pra vocês como é que foi o procedimento mostrar um pouquinho do espaço onde eu vou fazer a sobrancelha do atendimento excelente que eu tenho lá sempre que eu vou lá sou muito bem recebida como qualquer outra pessoa que vai lá também todos os procedimentos que o Spa das Sobrancelhas oferece eu vou deixar aqui embaixo listado pra vocês vou deixar o Instagram, vou deixar o contato de lá e eu espero muito que vocês acessem pra conhecer porque não tem nada melhor do que coisas que aumentem a nossa autoestima né gente e eu tô muito feliz com o resultado e é só por isso que eu trouxe aqui pra vocês e tem outra novidade quem for lá no Spa das Sobrancelhas e usar o cupom de desconto MAGATA que tá aqui embaixo ganha avaliação gratuita e também desconto então não percam essa, tá gente? então bora conferir o vídeo Música 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 Então meus amores o vídeo de hoje era esse eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, viu? até o próximo vídeo tchau Música Música